Em Itamarandiba, no Vale do Jequitionha, uma carga de chinelos, avaliada em mais de 600 mil reais, foi saqueada depois do caminhão que a transportava tombar na MG 117. O caminhoneiro teve ferimentos leves. A polícia militar realizou buscas pela região e conseguiu recuperar parte do carregamento. Em um carro, havia 10 caixas com 12 chinelos em cada caixa. Um homem foi preso. E em um caminhão, tinham 136 caixas e 33 pares de chinelo. Mas o suspeito abandonou o veículo e conseguiu fugir.